Olá, boa noite! Neste dia 1º de maio, vamos falar sobre um problema bem sério e cada vez mais frequente no ambiente de trabalho, o estresse. É comum muitos trabalhadores apresentarem algum problema de saúde decorrente de situações de estresse. Mas se não tem como evitar, como enfrentar? É um assunto que a gente vai ver agora com a nossa convidada. Nós estamos recebendo a psicóloga, psicóloga clínica e também integrante do Conselho Regional de Psicologia, Tatiane Bajo. Boa noite, seja muito bem-vinda, Tatiane. Boa noite, boa noite a todos. Tatiane, como enfrentar o estresse, especialmente em ambiente de trabalho, né? Porque assim, se é inevitável, todo mundo vive alguma vez, tem que ser enfrentado. Só que umas pessoas têm mais dificuldade, outras menos. Seria mais ou menos por aí, assim? Sim, né? Podemos dizer que sim. Como tu falaste, não tem como evitar o estresse, né? As demandas de trabalho, da sociedade, a correria do dia a dia, né? Implica que no trabalho, às vezes, somatizamos e o estresse aparece mais, né? E sim, tem pessoas que parece que manifestam mais as consequências do estresse que outras, né? Mas aí manifestam o quê? Manifestam verbalmente ou manifestam somatizando algum problema? Bom, trabalho com... Acredito que sim, né? Bem das duas formas, como tu colocaste. Eu trabalho na área da psicossomática e o que nós vemos, né? Que existem várias doenças psicossomáticas decorrentes, né? De um estilo de vida que se adota, que favorece as pessoas a desenvolver certos tipos de doenças e somatizar, enfim, né? E no trabalho isso aparece bastante. Então, afastamentos de trabalho são decorrentes, porque as pessoas começam a adoecer e daí perdem o afastamento, né? Tem outras que conseguem falar mais sobre isso, buscar um estilo de vida mais saudável, cuidar a alimentação, falar sobre o que está sentindo e conseguem lidar melhor com esse estresse, né? E lidar melhor com o adoecimento, digamos assim, né? Conseguem encontrar recursos, recursos para escoar esse estresse, né? O que que é um estresse, por exemplo? Como é que, como é que, dentro da psicologia, como é que se pode definir? Porque, sabe por que que eu tô te perguntando isso? Porque tu estavas falando, né? Ah, tem uma maneira de escoar. Aí eu fiquei imaginando uma situação, né? A pessoa estressada, mas daqui a pouco aquele pânico de não querer ir no trabalho, aquela coisa... Daí eu pensei, não, mas daí não é estresse, é pânico, né? Mas, não sei, como é que a gente define, assim, uma pessoa que está estressada em função de trabalho? Em função do trabalho. Este ano nós temos discutido muito sobre a saúde mental do trabalhador, né? E a saúde do trabalhador como um todo, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a conferência, que esse ano foi chamada uma conferência estadual sobre saúde do trabalhador. De tão importante que é. De tão importante esse tema está, né? Gritando aí que nós temos que discutir, né? Então, o estresse, ele tem diversos fatores que influenciam o estresse. Uma questão cultural, uma questão social, né? A cobrança social, a cobrança familiar, né? E tem as relações de trabalho também que influenciam. Mas aí o que? A pessoa se sente cansada, se sente sem ânimo ou ela se sente o que? Irritada? O que que sente? Os sintomas do estresse normalmente são um esgotamento, né? Que faz com que a pessoa, bom, talvez não queira mais ir trabalhar, não consiga mais ter momentos de lazer, sair de casa, ter vontade de fazer atividades que antes dava prazer, né? Um esgotamento que faz com que ela não queira, então, ir mais a este trabalho. Então, aí já está num grau bem avançado do estresse, né? Ela já chegou num esgotamento. Então, mas são vários fatores que influenciam, né? Porque as pessoas demoram pra procurar ajuda ou, pela tua experiência, até tem algumas pessoas que buscam antes, que conseguem se dar conta? É, tem várias, né? Tem pessoas que buscam, né? Em algum momento que conseguem perceber que não estão bem, que estão tendo conflitos no trabalho, então não deixam isso se agravar e buscam ajuda, né? Mas normalmente as pessoas tendem a adiar, né? Tendem a adiar isso e as coisas se agravam e aí vem doenças psicosomáticas, vem a depressão, né? Os atestados, os afastamentos, né? Porque não estão mais dando conta da rotina, do trabalho. Quais são as principais doenças, assim, psicosomáticas que... Por afastamento, claro... Tem a questão da depressão, né? Que é uma doença que surge, né? Mas além da depressão, tem questões, problemas cardíacos, né? Doenças de pele, né? Que começam a surgir. Então, essas também são fortes, né? Tem diferença de homem e mulher na forma de levar o problema? Tem, tem. Nós vemos que a mulher, ela tá muito mais ligada à questão da prevenção porque ela vai mais ao médico, né? Ela faz mais exames de rotina, né? Às vezes tem que levar o filho, normalmente ainda quem leva é a mulher. Então, a mulher tá mais em contato com isso, né? E na questão da educação dos filhos, ela tá cuidando da alimentação, ainda, né? Hoje tá mais dividido também as tarefas, né? Tem mudado, mas ainda a mulher é que mais toma frente de tudo isso. Então, ela está mais à frente na questão da prevenção. O homem, ele tende a esperar mais, né? Tende a esperar começar a doer, né? Esperar os sintomas físicos pra buscar ajuda, né? E nos consultórios, quem normalmente busca e liga pra marcar pro filho que não tá bem, pro esposo, é a mulher, né? A mulher busca mais, assim. Sim, além dela tá cuidando da saúde, mas ela tá sempre envolvida, né? Tem o trabalho, tem o filho, tem o colégio, tem o marido, mas ela tá cuidando, né? Eu acho que a mulher, eu não sei, não sei se pela tua experiência, talvez ela vá resolvendo esse estresse dessa maneira, né? Com mais agitação. Sim, sim. É, e o acesso à informação, né? Porque nessa busca toda e correria dela do dia a dia, ela vai tendo uma série de informações, né? Do que é bom, do que é saudável, né? Então, isso favorece bastante nesse sentido, assim. A alimentação, modo de vida, isso influencia? Muito. Nós vemos que as doenças psicosomáticas normalmente vêm decorrentes de um conjunto de fatores, né? Então, nós estamos falando do trabalho. As relações de trabalho são muito importantes. Mas se a pessoa não cuida do sono, né? Porque tem que dormir bem, isso é muito importante. Se alimentar bem, né? Ter hábitos saudáveis, né? De lazer e ter momentos pra si. Isso tudo é muito importante, né? Então, às vezes as pessoas estão demais no trabalho, né? E deixam de lado um pouquinho. A hora que dá, eu como, né? Vou dormir tarde, acordo cedo, né? Com o tempo se adapta, mas o corpo ele vai sentindo, né? E vai aparecendo aí sintomas.